Olá, o meu nome é Eucunancio, bem-vindos ao canal V-Methodology. V-Methodology é um programa de treino online, desenvolvido para todos os atletas que ambicionam tornar-se na sua melhor versão. V-Methodology não é só treino. Estou aqui para vos apresentar os objetivos deste projeto. Será um projeto com 3 blocos. Funcionar o bodybuilding, crossfit workouts e descobertos. Funcionar o bodybuilding é uma metodologia de treino que primazia a qualidade do movimento sob a intensidade. Benefícios. Potenciar a recuperação muscular entre treinos. Potenciar o desenvolvimento do motor e controle do motor para aprimorar as habilidades desportivas de cada atleta. Potenciar os diferentes níveis de força e condição metabólica. Potenciar a virtuosidade dos movimentos. Potenciar o equilíbrio físico e mental. E potenciar resultados a curto e longo prazo. O CrossFit Workout tem como principal objetivo partilhar a minha ideologia de treino. Simples, eficiente e com resultados. Chega!